Chega no baile, ela joga avanço Todas bandida da festa me olhando Acho que eu tô voando, acho que eu tô voando Eu percebi meu pescoço brilhando Eu notei que ela tá hipnotizando Eu acho que eu tô voando, acho que eu tô voando É fácil de perceber que as coisas simplificou Cilindrada, tente, sobra, é torpedo de toda culpa Favaria, tô pesado, bem acompanhado Nota como é diferente o presente do passado Fechou, contabilizou, contou, quer me mandar Tem resenha na suíte do Copacabana Fumou, elas aprovou, sentou, maluconado Abrindo o teto da nave de top less no banco de carona Eu acho que eu tô voando e agora pra acompanhar Vai ter que acelerar, quero ver cês me pegar Que eu acho que eu tô voando e agora é só pra confirmar Vai, pode acelerar, se quiser acompanhar Eu acho que eu tô voando e agora pra acompanhar Cês vai ter que acelerar, cês vai ter que acelerar Eu acho que eu tô voando e agora pra acompanhar Quem quiser acompanhar vai ter que acelerar Chega no baile, ela joga avanço Todas bandida da festa me olhando Acho que eu tô voando, acho que eu tô voando Eu percebi meu pescoço brilhando Eu notei que ela vai binotizando Eu acho que eu tô voando, acho que eu tô voando É fácil de perceber que as coisas simplificou Cilindrada, tente, sobra, é torpedo de toda culpa Varia, tô pesado, bem acompanhado Nota como é diferente o presente do passado Fechou, contabilizou, contou, quer me mandar Tem rezeia na suíte do Copacabana Fumou, elas aprovou, sentou, malucona Vem no teto da nave de top less no banco de carona Eu acho que eu tô voando e agora pra acompanhar Vai ter que acelerar, quero ver cês me pegar Que eu acho que eu tô voando e agora é só pra confirmar Vai, pode acelerar, se quiser acompanhar Eu acho que eu tô voando e agora pra acompanhar Cês vai ter que acelerar, cês vai ter que acelerar Eu acho que eu tô voando e agora é só pra acompanhar Quem quiser acompanhar vai ter que acelerar Cês vai ter que acelerar, cês vai ter que acelerar